O cão, velho cão, é tempo e intervalo entre duas chuvas. Espatifado é como sou, serei. Pedaço de sono, pronto pro assalto. Eu acabei de ler um poema do Nuno Ramos, que tá aqui nesse livro, Junco, publicado pela editora Iluminuras. O Nuno Ramos, além de poeta, é artista plástico, muitas vezes com obras polêmicas, cineasta, escritor, é um artista polivalente. E nesse livro, o leitor encontra poemas sombrios, mas que tem uma característica sonora, o autor brinca muito com as palavras, tem uma musicalidade, e ele joga com os mesmos elementos, um cão morto, um pedaço de junco jogado na praia, a chuva, a luz, a escuridão. São belos poemas sombrios. Se inscrevam no canal, se vocês gostaram, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!